Sejam todos bem-vindos ao Uncap News Pessoal, um recado importante para todos os inscritos no canal Uncap News Eu sou a única pessoa responsável pelo canal Eu vou dar um tempo de alguns meses na produção de conteúdos E talvez até em acompanhar os canais libertários E tudo o que acontece nesse meio Eu vou focar um pouco mais na minha vida pessoal Em objetivos, metas que eu estou traçando E meio que não dá para dividir o meu tempo em dois afazeres Até porque o movimento libertário tem muito conteúdo que pode ser produzido E demanda muito tempo E eu não tenho também as tecnologias necessárias Com a rapidez necessária que deve ser feita Então eu vou dar um tempo E alguns meses Talvez eu volte No final do ano Ou no ano que vem Então esse é o recado Para que não fique um mistério de onde foi parar O Uncap News É isso aí O recado que eu quero deixar Então Uma boa sorte a todos vocês E até mais O Uncap News Legenda Adriana Zanotto